boa noite galera hoje eu vim aqui falar dessa maquininha aqui chamada fotos uma máquina magnética esse brinquedinho aqui excelente máquina feita em 3d impressora 3d acabamento bonitinho perfeitinho sistema de magnético silenciosa o cabinho rca o policial dela aqui na máquina uma boa batida é ideal que você trabalhe com 9.2 em diante vou ligar aqui você dá uma olhada nela que rapidinho a máquina não faz barulho montadinha ela fica silenciosa ela já tá funcionando talvez fica um barulhinho chatinho por causa da microfone do telefone mas a máquina é ótima excelente a diferença dela pra pop da electric ink sobre o peso né porque aqui é um direct drive e ali é um sistema de magnético não tem nada a ver um sistema com o outro mas falando sobre o peso e ela montada é de quem fica um pouquinho pesado você bota o clipe foi banhada que ele descartava e tal o que é pesado ea ótimo nunca fica levinha gostosa de trabalhar também você tem opcional da hora de você comprar o grip deles que seria esse aqui é um gripe muito legal vou tentar colocar aqui tô com a mão só então também ruim só colocar aqui rapidinho você tem que tirar essa pecinha aqui onde a é perto da peça da biqueira seria isso aqui aí aqui vocês têm que colocar um da biqueira aquela aquela aquele gripezinho final da biqueira você tem que colocar ele aqui colocar aqui dentro vou tacar a mão só porque não tem que colocar alguém que vai me ajudar pegar isso aqui cortei um pedacinho de biqueira uma biqueira descartável para poder me ajudar porque você tem que colocar isso aqui porque tá vendo aqui essas fissuras aqui quando você colocar aquele clipe lá ele vai apertar isso aqui e se não tiver nada para ele segurar vai rodar e não vai travar vai ficar rodando em falsa então você põe isso aqui então você põe isso aqui coloca o gripe rosqueia a mão só é fora gente rosqueou fica perfeito nele aqui você pode trabalhar só com a ponteirinha descartável né só com a parte da ponteirinha descartável aqui olha aquele gripe azul da electric ink inteiro que você coloca aqui botando aquele gripe inteiro da electric ink você não precisa colocar um pedacinho de tubinho aqui para poder fazer a pressão mas se eu trabalhar só com gripe pequenininho que é o que fica aqui na frente aqui você precisa colocar isso aqui para poder fazer a pressão o ideal é que você trabalhe não com muita pressão aqui no elástico essa partezinha aqui você passar o elástico aqui e tal não trabalha com muita pressão porque você acaba atrapalhando um pouco a funcionalidade da máquina não acaba funcionando muito bem e nessa parte aí onde está filmando agora aí focou é um pouco do recuo aqui você regula que você regula o curso da máquina aqui você vai recular o curso da máquina ela vai me dar uma batida mais ou menos aí de dois e meio milímetros e aqui você regula o recuo mais macio mais duro entendeu é uma excelente máquina com preço bem bacana quando ela está montadinha montadinha não faz nem barulho cara põe só um rascozinho passando por cima para poder segurar a arte para não poder ficar balançando até para trabalhar com ela de boa Fine Line, Bold Line, alguns trabalhos de pintura é uma excelente máquina quem quiser aí ó vou só botar aí no Google iWatch 3D vai aparecer lá falar com o Ricardo lá o cara é muito gente fino o cara te dá uma assistência técnica manda a máquina para você aproveita aí que está tendo uma promoção lá queima de estoque as maquininhas estão saindo baratinhas garanto que você não vai se arrepender é uma máquina super super silenciosa super gostosa de trabalhar leve você consegue trabalhar com ela em toda posição não tem esse negócio de disposição de mão e tal a máquina é excelente a regulagem dela não tem muita regulagem aqui você vai regular o recuo recuo não a batida dela né dois e meio no máximo não adianta mais do que isso porque você botar mais do que isso o ímã aqui não vai puxar não vai puxar essa peça para trás então ela não vai bater e não se você botar muito se você botar lá na frente lá vai ficar com a batida muito curta você não vai conseguir trabalhar então o ideal é que fique aqui nessa dois e meio aqui ó você consegue trabalhar particularmente eu não mexi muito na minha regulagem da minha aqui não dessa aqui porque você deixar um pouquinho mais forte um pouquinho mais suave na verdade deixa bem fortinha para traçar mesmo entendeu eu gosto dela um pouco mais forte para traçar e tal não tem muito mistério de regulagem dela não uma coisa que é interessante dela é que você não pode trabalhar abaixo de nove porque o ímã acaba não tendo força para puxar a máquina você precisa da do start dela você trabalhar aí com geralmente com outras máquinas eu trabalho em torno de 6 volts se você trabalhar com 6 volts e precisar de parar ela vai parar tá vendo você vai ter que ó dar um start aqui com a mão ela até trabalha mas se você precisar da máquina parar ela não volta dando start então o ideal é que você trabalhe com um pouquinho de voltagem nela 9 9,2 é ideal para a máquina bater suave pode pode ir sem medo tipo assim pensa que 9 é muita coisa realmente 9 para uma máquina rotativa comum é muita coisa vai machucar mas para essa máquina como ela não tem nenhum sistema que segura o motor ao sistema de onde vai a agulha não machuca não fere a pele é impressionante eu também quando peguei ela pensei assim nossa vai machucar a pele se eu colocar 9 e tal mas não machuca é bem macio tem um recuozinho suave a voltagem dela ideal é 9 e também não adianta você colocar mais do que 9 se colocar em torno de 10 por aí o que vai acontecer é que o motor vai girar tão rápido que não vai dar tempo de o ímã ser puxado ver se consigo fazer para vocês verem aqui como é que fica vamos botar vamos botar 12 volts aqui tá 10 vou botar 11 se dá para dar uma coisa e ela continua não dá parte ainda mas eu estava testando ela na outra fonte que eu tenho aqui na URIKEM e na URIKEM como a fonte pouquinho inferior a PS HOUD do da Air King na URIKEM ela não chegou a bater com 11 não ela funcionou mas ela rodou tão rápido o motor que não dava para poder puxar o batedorzinho aqui se você olhar o que eu vou fazer aqui ó tá ali se eu fizer isso aqui ó puxa e volta quem quiser comprar essa maquininha aí tem um site lá da Odds muito boa Ricardo lá o cara que que deve ser proprietário olhar muito gente fina qualquer dúvida que você tiver ele te responde na hora tem um grupo no whatsapp sobre a máquina tem uns vídeos a galera tatuando ele te explica tudo 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 de uma forma que você fica sem dúvidas sobre a máquina e o grip também cara é opcional o grip é para mim foi foi uma ferramenta essencial para poder trabalhar com ela o grip ele me ajudou muito até porque também para ficar botando a o descartável ou o bico de aço não bico não a biqueira de aço ela ficava um pouco pesada com esse grip aqui ela ficou ideal para trabalhar tem mistério a trabalhar com ela ótima máquina ela feita em impressora 3D tem um acabamento bonito claro que não dá para ser um acabamento buzinado né tipo a gente está acostumado a ver em outras máquinas tipo a própria a própria porta aqui você vê que tem um sistema de injeção né onde a máquina feita com molde e tudo é outro que o sistema diferente aqui é uma impressora 3D que faz a máquina então é outro sistema mas não tem nada a nada a desejar sobre acabamento sobre nada a maquininha perfeita bonitinho com todos os ajustes tudo bonitinho para quem quer começar para quem já está atuando um tempinho e quer fazer um upgrade de máquina quer conhecer a máquina nova aí ó chegou a sua hora vai lá chama lá troca ideia com o ricardo lá e bola para frente é isso aí galera boa noite é isso aí 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 é isso aí